Aqui Tendo de Sameiro Que a cantar a desgarrada Tem estilo e faz manobra Já que estamos aqui os dois Vamos deitar a mão na obra Não venhas companhia da cor Não venhas companhia da cobra Ao som desta concertina E a amizade que te tenho De carinho e muita estima E pra teres a prova disso É que o anjo vem cá cima Eu já vi que é extraquina Eu já vi que é extraquina Já tirei o teu aprumo Que às vezes vejo aqui De quem é bom para consumo Hoje aperto aqui contigo Que até como um rabo Deitas fumo Vai cabeça, rabo e tudo Vai cabeça, rabo e tudo Amigo, toma cautela O ruizinho de pia na copa Tu tens que ter mais cautela Eu não sou como o Sameiro Que não passa de uma tramela Oh, minha vaca amarela Oh, minha vaca amarela Tu tens muito o que aprender No cantar à desgarra No cantar à desgarraba Dá-me gosto e prazer Eu tô-te ensinar a ladrar E tu já me queres morder Mas é tudo na brincadeira Se não fico com a relia Isto é tudo na brincadeira Sameiro de bons flus Nesta tarde soalheira Mas o prazer é todo meu Hoje cantar à tua beira És um cantador de primeira És um cantador de primeira Tens um pouco de mania Tens uma com a garganta És fraco de sabedoria Talvez isto para ti, Luizinho Seja um balde de água fria Mas não estou atrapalhado Mas não estou atrapalhado Nem sou pobre nem mendigo Sameiro, meu bom Jesus Olha aquilo que eu te digo Olha aquilo que eu te digo Mas para cantar já a minha beira Pois bem, estou mal vestido Eu ando assim, meu amigo Eu ando assim, meu amigo Bem vestido e arranjado Que sou um tipo charmoso Bonito e bem cuidado Sendo tu a reparar Eu fico desconfiado Por ti tenho simpatia Por ti tenho simpatia Que tu o ovo ruizinho Seja de cara lavada Tu pra me canta baixinho E por amizade que eu tenho É que eu vim hoje com o minho Obrigado, meu amiguinho Obrigado, meu amiguinho Meu odeste cavalheiro Por hoje estares aqui comigo E sem me levar dinheiro E ainda vais ganhar mais fama Porque andares como o fameiro Eu não aprendi na escola Sabeiro não tem agencia Eu não aprendi na escola E acredito no que eu digo Eu não sou a grafonola Mas aquelas que faço hoje É por amor à camisola Bebê, já joguei a bola Bebê, já joguei a bola Na renda e no cascaio Se um dia precisares de mim O meu amigo não falha Obrigado do coração Por me ajudar neste trabalho Sabes que eu não me atrapalho Sabes que eu não me atrapalho Que eu gosto da reinação Anota bem este trabalho Que fico de recordação Obrigado, muita saúde E para mim é sempre um irmão Por eu her own E para mim é sempre um irmão Eu não me atrapalho Amém.